Minha mente pervertida funciona como um relógio ao som do tic tac Quando pego minha carteira a sua perninha abre, 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 abre tic tac, tic tac Abre, 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 tic tac, 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 tic Coloca a mãozinha no joelho, mas ela fecha, fecha, mas ela abre, abre, abre Mas ela fecha, 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 mas ela abre, abre Dita, 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 dita Abre, abre, abre Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac Vem que vem Minha mente pervertida Funciona como um relógio Ao som do tic tac DJ Bateia Quando pego minha carteira A sua perninha abre Abre, abre, abre Abre, abre, tic tac, tic Abre, abre Abre, abre Tic tac, tic tac, tic tac Abre, abre, abre Abre, abre, abre Tic tac, tic tac, tic tac Tic, abre, abre Abre, abre, abre Tic tac, tic tac, tic Bota aí! Bote a mão no joelho Todas as fêmeas Coloca a mão no joelho É pra colocar a mão no joelho Na preparação, quero ver todo mundo fazendo o ar Sobe as fêmeas Mas se ela fecha Fecha, fecha Fecha Mas se ela abre Abre, abre Mas se ela fecha Fecha, fecha Mas se ela abre Abre Bota, bota, bota Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac Abre, abre, abre Tic tac, tic tac, tic tac Abre, 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 abre Tic-tac, 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 abre, abre Abre que é sucesso A Lozab soluções financeiras, o patrão é forte